Oi, pessoal, tudo bom? Espero que estejam bem. Olha, eu novamente aqui com mais uma aula, mais um conteúdo. Espero que vocês não cansem de me ver ou me ouvir falar sobre os nossos conteúdos, tá certo? Dando continuidade, então, primeiro a gente falou sobre a radiofrequência, as tags, que são ferramentas que podem ser utilizadas no nosso dia a dia para controle, contagem de produtos, equipamentos de pessoas, enfim, controle de entrada e saída em órgãos públicos, né? Então, agora a gente vai ver a segunda parte, né? Onde eu... E eu estou aqui... Eu vou abrir aqui... Nós vamos falar... Eu vou... Um pouquinho, tá, gente? Acho que já estão cansados de me ver. Vão ouvir minha voz agora, mas eu já volto, tá bom? Então, o MQTT, message, quenning, telemétrico e transporte. Nossa, professora! Aqui, o que mais ou menos quer dizer? É um caminho de teletransporte de mensagens. Nossa, professora, mas é um equipamento de teletransporte? Mas é só para mensagem? É de pessoas? Quando a gente brinca e fala, né? Sobre o MQTT, então é essa sigla que nós vamos trabalhar, que vou trabalhar com vocês, vocês vão entender um pouquinho mais do que se trata, essas telemetrias do transporte das mensagens, né? Tá bom? Vamos continuar aqui. Então, deixa eu... Então, qual que é a descrição desse MQTT como um protocolo de mensagens leves e eficientes? Essa é a definição. Mensagens leves e eficientes. Ele é um protocolo de comunicação, então, se a gente está falando de mensagem, ele é um protocolo de comunicação, e ele foi projetado para ser leve e eficiente. E é isso mesmo. Só que é dentro dos ambientes de rede, com uma largura de banda larga limitada e dispositivos com recursos restritos. Então, ele foi desenvolvido para quê? Para facilitar a comunicação entre os dispositivos de internet das coisas, tá? Então, ele está lá dentro dos dispositivos de internet das coisas, que a gente já trabalhou e já viu nas primeiras aulas. Ele minimiza a sobrecarga da rede e torna-se uma escolha ideal para cenários onde a eficiência é crucial. Então, ele pensa na eficiência, essas mensagens leves e eficientes, né? Essa leveza. O que é essa leveza? Esse protocolo MQTT é projetado para ter uma sobrecarga mínima na rede e nos dispositivos também. E é ideal para comunicação em redes com restrições de largura de banda, né? A banda larga, o 3G, o 4G, o 5G, tá, gente? Ele está relacionado a isso. Já a eficiência desse protocolo é alcançada por meio do modelo de comunicação assíncrono, na qual os dispositivos só enviam ou recebem mensagens quando necessário, reduzindo, assim, o tráfego desnecessário na rede. Então, ele não fica o tempo todo mandando mensagens ou mandando dados e informações. Ele só vai enviar ou receber mensagens quando for necessário. Então, essa é a eficiência. Por isso, então, ele não fica trabalhando o tempo todo, né? E a manutenção de conexão, né? Já fala um pouquinho da arquitetura. Eu não quis me aprofundar muito nessa parte técnica, pessoal, porque ela é bem técnica mesmo. Então, eu trouxe os elementos, assim, para vocês entenderem que tem uma arquitetura, o que é projetado, tá? E essa arquitetura permite a manutenção das conexões entre clientes e servidores, eliminando a necessidade de estabelecer uma nova conexão a cada vez, né? Ela não permite isso e estabelece uma manutenção mais rápida dentro dessa arquitetura, desse protocolo de mensagens leves. um pouquinho mais denso esse conteúdo, né? Diferente da radiofrequência, que foi mais fácil de entender. Aqui ele é um pouquinho mais denso, porque ele é um pouco mais técnico e ele parece que não é palpável, né? A tag que eu mostrei para vocês lá na última aula, ela é palpável. E o MQTT, ele é um protocolo de mensagens. Então, a gente não consegue pegar e encostar nisso e eu acredito que fica um pouquinho mais difícil para a gente compreender. Mas ela está aqui dentro de um sistema de redes para enviar mensagens leves e eficientes com mais rapidez mesmo. O que está escrito ali como descrição é o que está valendo, tá, gente? A arquitetura de publicação ou assinatura. Nossa, mas daí tem arquitetura, professora? Eu vou ter que mexer com isso? Não, gente. Os técnicos especializados nesses tipos de sistemas, tanto o radiofrequência como o MQTT, eles são especializados e eles sabem, principalmente na gestão pública, aonde utilizar, como utilizar e de que maneira utilizar. Da melhor forma e quando, né? Principalmente quando e onde. Mas vocês precisam, sim, entender do que se trata, do que é feito, né? Vamos dizer assim, quando é usado, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento também para poder pensar em algo de resolução. Então, a gente pensa em algo, mas aí conversa com os técnicos especializados no assunto, tá? Então, ele é um modelo de comunicação, de publicação e assinatura, que tem a eficiência, né? Fundamental para a eficiência e escalabilidade do protocolo, dos protocolos. Então, nesse modelo, o que aparece? Publicação. Dispositivos que geram dados, conhecidos como publicadores, publishers, que enviam mensagem para um tópico específico. O tópico é o identificador que descreve a natureza da mensagem. Então, publicou, enviou a mensagem para esse tópico e identifica-se e descreve essa natureza da mensagem. Já a assinatura são os dispositivos interessados em receber dados específicos, conhecidos como assinantes, subscribers, né? É, subscribers, tá certo. Se inscreve em tópico de seu interesse. Quando um publicador envia uma mensagem para um tópico assinado, todos os assinantes recebem a mensagem. Opa! Todos recebem a mensagem. Vamos pensando nisso. Aí tem o broker, que é o servidor centralizado, que gerencia e roteia as mensagens entre os publicadores e assinantes. Ele é responsável por garantir a entrega das mensagens aos assinantes apropriados. Então, tem a publicação, que é uma mensagem para todos. A assinatura, eu posso dizer para quem eu quero mandar essas mensagens, e o broker é o que centraliza e gerencia essas mensagens. Para quem vai receber? Se todos ou não. E também garante a entrega dessas mensagens, né? Isso são protocolos bem específicos de internet, gente, tá? Bem específico e muito técnico. Como eu disse, não vamos aprender a ser publishers, ou subscribers, ou brokers. Nós precisamos saber que existem esses elementos, e eles estão dentro desse protocolo, tá? Estão dentro desse sistema de tecnologia, tá bom? Então, não se preocupem. A arquitetura oferece muita flexibilidade e permite que esses dispositivos se comuniquem de forma eficiente. Então, é aqui o objetivo principal que nós precisamos saber. Ele é flexível e a comunicação acontece de forma eficiente sem a necessidade de uma conexão direta entre eles. e é útil em cenários distribuídos como ambientes de internet e das coisas, nas quais os dispositivos podem estar em locais geometricamente distintos. Olha o exemplo aqui, gente. Olha o exemplo principal. Eu acesso o meu telefone celular, que tem todo o aplicativo das câmeras de segurança da minha casa, e eu consigo visualizar as minhas câmeras de segurança, salvar os meus vídeos, nos meus vídeos, por exemplo, acionar ou desacionar o alarme, né? Ou até chamar a polícia, se for necessário, pelo meu aplicativo de câmera de segurança, que é o ambiente de internet e das coisas. Estão entendendo? Então, são mensagens já breves e leves, como diz. Não tem uma utilização de um número grande de dados. Eu não preciso baixar um arquivo de muitos megas, para eu fazer esse gerenciamento das minhas câmeras de segurança. Estão entendendo? Então, isso é a mensagem neta. Então, compreender essa leveza, eficiência e arquitetura do MQTT, os desenvolvedores podem implementar comunicações eficazes e escaláveis em uma variedade de aplicações e sistemas distribuídos. Então, a gente tem que pensar que o protocolo, né? Essa arquitetura do MQTT é utilizada dentro dos ambientes de internet e das coisas. Dentro dos smarts, de todas aquelas aplicabilidades que a gente já viu aqui durante a aula. Durante a aula e todos os conteúdos que a gente já está vendo aqui. Vamos lá nas aplicações práticas, como eu trago para vocês em todas as aulas. Mas eu não deixo vocês sem entenderem aonde a gente aplica cada conteúdo. Monitoramento remoto de dispositivos de internet e das coisas. Cenário. Em um contexto de internet e das coisas, sensores e dispositivos coletam dados ambientais, como temperatura, umidade ou níveis de poluição. Implementação. Utilizo esse protocolo. Esses sensores publicam regularmente os dados em tópicos específicos no servidor, que é o broker. Aplicativos ou sistemas de monitoramento podem, então, se inscrever nos tópicos relevantes para receber atualizações em tempo real. Então, agora vocês conseguem ver aonde está o servidor, aonde está os elementos. Benefícios. Permite uma comunicação eficiente e assíncrona, né? Facilitando o monitoramento remoto em tempo real. Além disso, a leveza do protocolo é particularmente útil em contextos nos quais os dispositivos podem ter recursos limitados, né? O dispositivo não tem recurso ilimitado de tamanho, de carga, de capacidade. Então, eu consigo utilizar um MQTT. Comunicação entre sensores em ambientes industriais. Esse é um outro exemplo. Um ambiente virtual, um ambiente industrial com diversos sensores distribuídos para monitorar condições como temperatura, pressão e vibração em máquinas e equipamentos. Esse é o cenário que eu trago para vocês. Como que nesse cenário eu posso utilizar as minhas mensagens leves? Para enviar dados para um servidor central. Outros dispositivos como controladores ou sistemas de alerta podem se inscrever nos tópicos pertinentes para receber essa informação em tempo real sobre o estado das máquinas. E qual que é o benefício dessa assinatura? Facilita a comunicação entre os diversos sensores e sistemas da indústria e promove uma resposta rápida a eventos melhorando a eficiência da operação, né? A eficiência operacional. Então vejam que os exemplos eu trago um contexto, falo como vai ser feita essa implementação e qual que é o seu benefício. Depois, quem ficar com dúvida, lê novamente esse material e me procura. A gente pode tirar qualquer dúvida com vocês ou com os tutores, tá bom? E o último exemplo aqui, exemplos de uso em smart homes e cidades inteligentes. Então, dispositivos domésticos inteligentes, como termostatos, câmeras de segurança, como eu já disse anteriormente, sistemas de iluminação, utilizam do protocolo de mensagens rápidas e leves para se comunicar entre si e a central de controle da casa. Então, os sensores de áreas urbanas, como sensor de tráfego, medidor de qualidade do ar, postes de iluminação, enviam dados para a plataforma. Os aplicativos municipais, os sistemas de monitoramento, e eles se conectam a esses tópicos para obter informações em tempo real. Então, a tua casa, tua smart home, né? A tua casa, tua casa smart, entre em contato com esses outros aplicativos e sensores da cidade, da internet, o que está sendo alimentado ali na internet, né? Na rede. E qual que é o benefício? Oferecer uma solução escalável e eficiente para a comunicação entre uma variedade de dispositivos em ambientes complexos e promove a interoperabilidade e a eficiência na gestão de recursos, né? Vejam como a eficiência e a eficácia está sendo muito falado nesse sistema, nesse tipo de protocolo. Como que eu uso, então, agora a nossa tag de RFID e o nosso aplicativo de mensagens leves? Como que a gente usa os dois? Então, eficiência na coleta de dados. A maneira eficiente de identificar e rastrear os objetos, né? Em relação à radiofrequência, enquanto que as mensagens leves proporcionam uma comunicação leve. E elas juntas proporcionam e otimizam a coleta de dados e garantem uma transmissão eficiente em tempo real das informações capturadas pelas etiquetas. Então, a informação capturada pela etiqueta vira uma mensagem leve por meio do MQTT, tá bom? Tempo real e visibilidade, né? A integração permite que as informações capturadas pela radiofrequência sejam transmitidas instantaneamente pelo protocolo de assinatura MQTT. E a visibilidade em tempo real é essencial para a tomada de decisões em ambientes dinâmicos. Comunicação flexível é um outro benefício, né? As mensagens leves do MQTT possibilitam a comunicação flexível entre os dispositivos e as tags e os sistemas centrais. Essa flexibilidade para adaptação a diferentes cenários, desde a cadeia de suprimento até o sistema de controle em tempo real, é bem flexível. Então, essa também é uma das vantagens e benefícios de utilizar os dois juntos. Não separados. Então, a gente pode, sim, utilizar os dois sistemas integrados para benefício, né? Da comunidade, da sociedade, da empresa, da organização, enfim, do que você achar mais pertinente. Só tomar uma aguinha aqui. Já tô com a garganta. A eficiência na tomada de decisão, né? Vou otimizar os meus processos usando as duas ferramentas, porque essa integração faz uma automação, tá? Dos dados, automação da empresa em si, diminui erros, aumenta a eficiência da operação, né? Então, otimizou os processos. No segundo, decisões baseadas em dados atuais. Como as mensagens são mandadas no mesmo momento que aconteceu, o que a tag capturou, permite que as decisões sejam baseadas em informações em tempo real. E isso é valioso dentro das instituições, né, gente? O tempo, é como que a gente administra o tempo, mas o tempo também vale dinheiro dentro das empresas, né? E essa resposta rápida acaba sendo um atrativo para se usar esse tipo de ferramenta dentro da organização. Maior visibilidade da cadeia de suprimentos, né? A gente integrando os dois sistemas em uma cadeia de suprimentos, a organização vai ganhar visibilidade mais completa e precisa do fluxo dos produtos. Desde a entrada até a confecção, até a saída, por exemplo. Identifica gargalos e a previsão da demanda e a otimização dos níveis de estoque, né? Isso é administração. Níveis de estoque é muito importante dentro das organizações. Ok, pessoal. Dessa vez não apareci para vocês, mas eu já vou finalizar, não quero me alongar muito. Espero que vocês tenham entendido e compreendido a maneira que eu trouxe esses elementos, assim, muito claro para vocês entenderem aonde a gente pode utilizar. A gente sempre vê os exemplos e aonde é utilizado. E a partir desses exemplos, como que nós podemos utilizar no nosso ambiente de trabalho, independente se seja instituição pública ou privada. Tá bom? Então, deixa eu só dar um stop aqui. E eu já volto com mais conteúdos do nosso disciplina, tá bom? Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!